Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Alex Santos, bom dia João Fernandes, bom dia ouvintes do programa Interação 98, estamos aqui na Casa do Aposentado, credibilidade e confiança, estou aqui entre as mulheres, bendito é o fruto entre as mulheres, né João e Alex, por aqui, Socorro e Andresa, da Casa do Aposentado, que vão trazer as informações para você, cliente, você aposentado, você que está se aposentando, você que já se aposentou, não é isso, Socorro, bom dia. Bom dia, Edmilson, bom dia Alex, bom dia João e bom dia Gavião, né, que está aqui com a gente. Nunca dá um bom dia para ele, né, que fica por trás das câmeras. É, a gente nunca dá um bom dia, mas hoje a gente lembrou, né, de dar um bom dia a ele também. É, passando aqui, né, como sempre na nossa quinta-feira, mas hoje, antes de tudo, a gente vai agradecer nossos clientes, né, desse mês de fevereiro, que esteve aí com a gente, novos clientes que apareceram, a gente agradece demais pela parceria, não só os novos, né, mas todos os amigos, clientes que sempre estevem com a gente. E passando também para informar que a gente ainda continua com a nossa promoção, para você que ainda não fez o seu empréstimo, está interessado em participar, né, desse PIX premiado aí de mil reais, que a gente está com essa promoção exclusiva, venha participar, não deixe de participar. Muito bem. Andresa, aqui, quais os empréstimos, né, que as pessoas fazem? O aposentado, o pessoal que recebe o BPC, não é isso? Isso, bom dia, vou dar um bom dia. Bom dia. Para os nossos clientes, nossos amigos, você que está nos ouvindo, né, isso mesmo, Andresa, aposentado, pensionista, você que recebe o BPC Loas, você que é representante do seu filho, do seu irmão, de algum parente, e está precisando fazer, no momento, o seu empréstimo, vem aqui na casa aposentada, a gente tem a solução para você. Muito bem. Então, você que é cliente, você que ainda não é cliente, você é aposentado, está se aposentando agora, na passadinha aqui, na casa do aposentado, não é isso, Andresa? Exatamente. Você que se aposentou agora, está aí aguardando os seus 90 dias, né, porque para fazer o primeiro empréstimo, Edmilson, tem que aguardar os 90 dias. Fez os 90 dias, vem aqui com a gente, a gente faz o seu desbloqueio para o empréstimo, rapidinho você está com o dinheirinho aí na sua conta. E também você que não é aposentado, não é pensionista, não tem nenhum benefício no SS, a gente tem o crédito pessoal, Edmilson. Crédito pessoal pela fatura de energia, e você que trabalha de carteira assinada, a gente está fazendo antecipação do seu FGTS. Muito bem. Hora de atendimento aqui na casa do aposentado, socorro, e os dias da semana? É verdade, a gente trabalha aí de segunda a sexta, de sete horas até onze e meia, de um e meia até cinco. No sábado, a gente não está abrindo mais, somente a gente vem especialmente para atender aquele cliente quando faz o agendamento, e a gente vem atender, né? Então, não deixe de fazer o seu empréstimo, vocês que moram fora, agendem, a gente vai pessoalmente aí atendendo a sua casa, né? É um atendimento bem especializado para você, cliente. Muito bem. Então, você que não pode vir até a casa do aposentado, a casa do aposentado vai até você. Isso mesmo. E a gente tem os telefones para contato, né? Que é o WhatsApp, que é o 995783. E tem um telefone fixo, que é 3891-2729. Muito bem. Andresa, o dinheiro no bolso? O ano inteiro. E o próximo sorteio vai ser quando? Isso. Para os clientes que já vêm concorrendo, ainda continua, viu? Continua na nossa promoção. E para você, novo cliente, vai ter o novo sorteio agora, dia 30 de março. É o terceiro sorteio. Terceiro sorteio. E você que vem desde o início concorrendo, vai estar concorrendo esse mês novamente. E você que quer fazer o seu empréstimo, vem aqui para ficar concorrendo aqui com a gente. O primeiro sorteio saiu para... Lá, me tirou. Conjunto com o monte. Já mesmo, já ia me atrapalhando, né? E janeiro saiu aí para o conde com o monte, né? E o segundo que foi para lá espintar, né? Rapaz, já estava atrapalhando. Me peguei, não foi? Olha, me pegou, eu estava olhando aqui para a gavião, ele com vontade de rir ali. A gente não tinha combinado isso aqui. Então, o primeiro sorteio saiu para uma ganhadora do conjunto Côndigo Monte. E um ganhador de lajes pintadas. E o próximo pode ser você que está ouvindo para fazer, para concorrer esses mil reais. Você tem que fazer o empréstimo, né? Isso mesmo. Vem aqui com a gente, faça o empréstimo e já fica concorrendo. Muito bem. Valeu, meninas. Mais algum detalhe? Só um detalhe. Agora eu vou mandar um alô, né? Para a nossa gerente aqui, né? Do céu, que agora está na Massa dos Mãos Jesus. E para Jair Deus e nossa amiga Edna, né? Que está de férias e ela está bem pertinho de voltar para trabalhar. Valeu, Edna. Venha para cá para produzir, né? É verdade. Vem simbora produzir. Muito obrigada. Valeu, valeu. Alex Santos e João Fernandes seguem vocês aí no estúdio do programa Interação 98. O que é isso aí no estúdio do programa Interação 98.